Por que muitos dizem que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem e contra o Espírito não? Bom, esse versículo dá a entender que realmente existe uma trindade, se ele estivesse escrito realmente dessa forma. Só que quando nós observamos, esse versículo não está escrito dessa forma. As pessoas, os cristãos, eles ouvem as pessoas dizerem que nas escrituras está escrito Todo aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Todos estão na verdade como papagaio, repetindo aquilo que ouviu de outra pessoa. Só que se nós formos verificar dentro das escrituras, ela não diz que quem blasfemar contra o Pai tem perdão. Pelo contrário, ali o próprio Messias disse Todo aquele que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Portanto, neste texto, neste versículo, não aparece a palavra Pai. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo que está ali é a pessoa do Pai. O Pai em Espírito estava no seu Filho realizando a sua obra. Portanto, o versículo não diz Todo aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Pelo contrário, o versículo não aparece a palavra Pai. O texto ali, o Messias diz Todo aquele que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Pai que estava no Filho. Pai o Espírito Santo não há paus. Pai o Espírito recompensa. Tchau, tchau.